Presidente, queria começar reiterando que sim, o MBL é uma quadrilha, uma organização criminosa que patrocina, financia e impulsiona bandidos como aquele que entrou aqui no ambiente da Câmara dos Deputados para provocar a mãe de um parlamentar que inclusive, infelizmente, poucos dias depois veio a falecer. Gostaria de saber o que cada um dos parlamentares que estão aqui presentes fariam numa situação como essa. Não vou perguntar para aqueles que têm moral de chiqueiro, que eu tenho certeza que nem a própria mãe teria condição de fazer uma defesa digna, mas eu queria saber dos demais o que fariam se tivesse com a sua mãe, numa situação de muita dificuldade, poucos dias antes dela falecer, sendo atacada, ofendida e humilhada no seu ambiente de trabalho. Segundo, indo aos fatos, nesse Conselho de Ética, nessa legislatura, foram 34 representações ao todo de casos muito graves, de casos leves e de casos médios. Somente um caso, até o dia de hoje, teve a abertura no parecer para eliminar, que é a etapa justa em que nós estamos. Um caso, o do senhor Chiquinho Brazão, quem operou o assassinato de Marielle Franco, depois de sete anos de luta por justiça. Um único caso. Todos os demais, sem nenhuma exceção, todos foram arquivados. Somente três deles teve algum tipo de censura no arquivamento. Eu vou destacar aqui alguns dos casos que são os mais estarrecedores, para que tenham uma noção, sim, da farsa, do circo que está armado no dia de hoje. O senhor Nicolas Ferreira foi à tribuna, colocou uma peruca numa clara ofensa às parlamentares trans que estão nessa casa. Foi arquivado, imediatamente. Nenhuma reprimenda. Salles fez apologia à ditadura durante uma sessão da CPI do MST. Imediatamente arquivado. Os golpistas que ajudaram a patrocinar o quebra-quebra do 8 de janeiro nem sequer foram encaminhados os casos ao Conselho de Ética. Estão todos, até hoje, parados na mesa do senhor Arthur Lira. Senhor delegado da Cunha, que apareceu no Fantástico, um vídeo dele espancando a namorada. E aí não é uma acusação. Há um vídeo dele espancando a namorada. Ele foi no caso arquivado. Porque o presidente da Câmara não gosta do Glauber. Persegue o Glauber a muitos mandatos. E se vocês acham que... E eu vou pedir só mais um minuto, por gentileza, presidente, para que eu possa concluir a minha fala. E se vocês duvidam que o presidente da Câmara não gosta do Glauber, eu queria relembrar de uma sessão em que, numa das discussões, ele disse que ele gostaria de vê-lo longe daqui. De não tê-lo mais, não ter mais o Glauber como parlamentar na próxima legislatura. E eu queria lhes contar um caso que talvez poucas pessoas saibam. O presidente da Câmara, sem me avisar, sem avisar a ninguém, ele simplesmente cortou a escolta a qual eu tinha direito, depois que aconteceu a tragédia com a minha família, que todo mundo sabe. De uma hora para a outra ele cortou a escolta. Ninguém entendeu. Eu não entendi. Eu fui descobrir que é porque, naquele mesmo dia, havia acontecido um bate-boca dele com o Glauber no plenário. A minha assessoria foi conversar com a mesa diretora para tentar entender por que isso tinha acontecido. E, até hoje, eu não tenho nenhuma resposta. Então, se vocês duvidam do que esse homem é capaz de fazer, saibam. Sim, ele é capaz de, até as últimas consequências mais cruéis, para penalizar aqueles que ele considera adversário. Mas eu vou dizer, me dá orgulho, muito orgulho, ser companheira de alguém que tem um sujeito com essa índole como o principal adversário. Glauber fica.